Fala galera, hoje é dia de churras Bife ancho, olha que belezura O bife ancho, eu não vou fazer ele sozinho não Vai vir com acompanhamento Molho time de churras Pimentão vermelho Provolone e ovo Vai ficar show de bola Pimentão vermelho Que belezinha de peça Show de bola Galera, bife ancho Na sua região, talvez não seja chamado bife ancho Ele pode ser chamado de outras formas Noá, filé de costela Filé argentino Olha o marmoreio dessa carne O que é o marmoreio? Marmoreio é a gordura empremeada Ela é dentro da carne Se você pega o bife de chorizo A gordura é fora da carne É por cima O bife ancho é a ponta do contra filé A gordura é dentro da carne Por isso que ela tem uma suculência Ela é macia É uma carne show de bola Se você é de São José dos Pinhais Ou região metropolitana de Curitiba Você encontra essa belezura de peça De bife ancho angus Lá no premiato Vai estar passando o endereço lá embaixo Vai lá e pede bife ancho Você pode pedir peça inteira assim Igual a essa Mas se você quiser Que o meu amigo açougueiro lá corta pra você Ele vai cortar Na espessura ideal Para a sua grelha Dois dedos Mais ou menos Eu falei pra vocês Da gordura dentro Olha aqui Show de bola Vou reservar Mais dois dedos Se você quiser Um corte Mais fino Pode cortar na sua casa O churrasco é seu Você faz do jeito que você achar que deve Eu gosto da carne um pouco mais alta Olha o marmoreiro Essa carne Carne Show De bola Vou colocar o ancho aqui Nessa tábua E vou reservar ele Por quê? Eu vou preparar nosso pimentão 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 devidamente lavado Pimentão vermelho O que eu vou fazer com ele? Primeira coisa Eu vou cortar No meio Eu vou fazer dois pimentões Olha esse pimentão aqui Eu vou tirar esse branquinho aqui Porque é isso aqui Que dá um gosto muito forte No seu pimentão Uma dica Não precisa tirar esse verdinho aqui Tá? Ele fica bonito Essa sementinha também A gente dá uma batidinha aqui Veja como é que ficou Esse pimentão Ficou limpinho Ficou tipo de uma canoa O que a gente vai fazer? Vamos rechar o pimentão? Queijo provolone Devidamente picadinho Coloquei aqui Mais um pouquinho Ser bem generoso com o pimentão Dois ovos Ok? Bem devagarzinho Para não Estourar a gema Vamos lá Isso! Deu certo? O que eu vou fazer agora? Pimenta Sal Grelha nele Olha como é que ficou bonito Grelha No nosso pimentão Vamos deixar esse pimentão A gente vai vendo Como é que está A hora que derreteu o queijo Vai estar 100% É bom sempre dar uma olhadinha Cada 5 6 minutos Vai dar uma olhadinha Faz Tem que fazer na bancada Volta Agora eu vou rechear os outros Os pimentões Quase pronto Agora nós vamos Passar o sal grosso No bife ancho Show de bola esse bife ancho Vou fazer 3 bife ancho Porque A produção come demais Vamos lá Azeite Todos eu passo azeite Por que? Sempre eu explico Para o sal grosso Ficar na carne De um lado De um lado De outro Sal grosso Esse sal aqui É de parrilha Beleza? Então ele é um sal Mais fino Qualquer dia Eu vou fazer um vídeo Somente de sal O sal de parrilha Ele é um pouquinho Mais fino Do que o sal grosso Então eu tenho que tomar Muito cuidado Para não salgar a carne Vou passar de um lado Deixa eu virar a carne Passar de outro E outra coisa Tem gente Tem churrasqueiro Tem pessoas que gostam de salgar depois Aí o churrasque é seu Você faz do jeito Que você quer Eu gosto de salgar antes Nós vamos reservar Esses bife ancho Vou colocar em outra tábua Para ficar lindo Deixei reservada A carne do lado Aqui Para tirar os pimentões Vamos ver como é que ficou Vamos tirar mais um Nossa Mas tem um cheiro Espetacular Filme o cheiro Vitor Um pouquinho mais de pimenta Manjericão Dona Marta Que cuida do meu manjericão Olha esse pimentão Ovo Provolone Pimenta Sal Manjericão Qual que é o molho? Eu vou colocar em cima Chime de churras Eu vou colocar um E no outro Não vou colocar não Agora nós vamos levar O nosso bife ancho Para a grelha Filma o cheiro Vitor Show Tepola Você está vendo Esses dois pimentões aqui Daqui a pouco Eu vou tirar ele Eu só reservei Um pouquinho mais para cá Para não pegar muito calor Daqui a pouco Eu vou tirar ele Enquanto fica pronto O bife ancho Nós vamos provar Os pimentões Vou cortar no meio Vou mostrar para vocês Como que fica Hum Olha o cheiro Filma o cheiro Vitor Hum Olha Show de bola Esse aqui É o nosso molho Lembrando Pimentão Ovo Provolone Sal E pimenta Vamos experimentar Cortar mais um pedacinho Quero pegar Essa geninha Aqui Olha Siga Siga-me Hum Como é que ficou bom mesmo Show de bola Eu vou tirar Esses dois pimentões Aqui Vou reservar ele Derreteu o queijinho Aqui em cima Olha o nosso bife ancho Show de bola Nosso bife ancho Outra coisa Vamos deixar descansando ele Mais ou menos Dois minutos Ele descansar Enquanto ele descansa Nas óculos Vamos aproveitar Esse pimentão Que está show de bola Show de bola Vamos cortar Essa belezura Colocar ele aqui Esse já descansou Um pouquinho Ele estava muito cansado Na churrasqueira Vamos cortar Meu Deus Show de bola Esse ponto Ele é mais mal passado Tá bom Olha o ponto Mal passado O ponto Você que escolhe Eu gosto Ele assim Agora eu vou cortar Um aqui Que ele é Mais bem passadinho Vou mostrar para vocês Molinha a carne Molinha Show de bola Suculenta a carne Se você quiser Colocar mais um pouquinho De sal Ó Ajeita o sal Esse é o ponto Que eu gosto Da carne Agora eu vou colocar O meu molho Time de churras Esse aqui é para comer Junto com a carne Pimenta Eu vou te ensinar A fazer esse molinho Esse molinho É show de bola Time de churras Eu coloco é bastante molho Que eu gosto Show de bola Essa foi a nossa receita De hoje Bife ancho Com o nosso molho Time de churras E o nosso pimentão Rechiato Se você gostou Da nossa receita Dá um joinha Se inscreva No nosso canal Aperte o sininho Para receber Nossas novas receitas Outra coisa Segue a gente Nas redes sociais No Instagram Arroba De Churras Oficial Também no Facebook De Churras Quero mandar um abraço Casa de Carne Premiato Quero agradecer também Os comentários Que vocês estão fazendo Continue deixando Seu comentário Se você tem uma sugestão De uma receita Deus abençoe Obrigado pela parceria Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo